Para uma super hidratação, eu escolho o cuidado em dobro. Como? Primeiro eu cuido da raiz com o shampoo. Depois eu potencializo a ação dele. O shampoo número um do mundo apresenta agora o novo super condicionador Head & Shoulders. Com até duas vezes mais ingredientes hidratantes. Para um cabelo incrivelmente hidratado, da raiz até as pontas. Novos super condicionadores Head & Shoulders. Eu respeito minha raiz. E você? E você?